Então, segundo o professor de Harvard, Robert Stewart, manga com leite não faz mal. Morte no Oriente Médio. Foi executado hoje, no Monte Gólgata, o profeta judeu Jesus de Nazaré. Ele foi julgado pelo Sinédrio e condenado à crucificação pelo prefeito romano da Judéia, Pôncio Pilatos. E agora vamos falar com o nosso comentarista do plano espiritual, João Moraes. Boa noite, João. Boa noite. O nosso mestre amado está de volta e a espiritualidade está em festa. Suas palavras, seus passos, seus atos, cada detalhe do que ele viveu é a maior notícia da humanidade, de todos os tempos. Ele conseguia extrair do cotidiano usando pastores, usando semeadores, agricultores, as parábolas, que são verdadeiras traduções das leis divinas de maneiras mais simples. Quando o homem pudesse debruçar seriamente sobre essa vida, a vida desse espírito mais puro que já pisou pela terra, o maior exemplo, o mais perfeito exemplo que nós temos de conduta, aí então, finalmente... Obrigado, João. E agora vamos falar... Não, não, desculpa, eu ainda não acabei. Como o João sabe, nosso tempo é curto. Não temos mais tempo para gastar com a morte desse rapaz. Como assim? Mas essa é a notícia por excelência. Evangelho significa boa nova. Não tem notícia mais importante do que... Parece que o João tem vontade de ser âncora de jornal. Não, não se trata disso. Eu só estou querendo dizer... Mas para ser âncora tem que saber quais as notícias são prioridades. E o âncora desse jornal ainda soube. Não, mas eu queria falar mais... Política. Vazaram novas gravações autorizadas pela justiça envolvendo dois prefeitos. Temos a transcrição. Abre aspas. Você tem alma de pobre, Pilatos. Monte Gólgota. Aqui é como se essa crucificação tivesse sido em Maricá. Aquele lugar é uma... E ele disse um palavrão. Outro palavrão. E outro palavrão. E agora o nosso jornal vai fazer uma grave denúncia. Foi descoberto no Rio de Janeiro um grupo de atores que fundou um canal no YouTube que eles misturam humor com espiritismo. Eles se intitulam Amigos da Luz. Só que nossos especialistas afirmam que eles não são tão da luz assim. Que eles são 99% trevas e aquele 1% é luz. Então a gente pede aqui que vocês não se inscrevam. Não compartilhem e não deem like. Boa noite.